Passeada, mais um vídeo e dessa vez mais um vídeo aí respondendo comentário, respondendo as dúvidas que vocês têm Por isso que eu peço, deixe um comentário, deixe uma dúvida, qualquer coisa, uma crítica, qualquer coisa Porque eu consigo fazer um vídeo em cima e ajuda porque a gente traz mais conteúdo pro canal, beleza? Hoje eu ia tirar pra buscar mercadoria, mas tá chovendo muito aqui no Espírito Santo Não tá tendo como ficar saindo de um lugar pra outro Então eu acabei que não saí, vou deixar pra sair amanhã Muito buraco, muita mercadoria, mas eu comprei muita coisa que vai chegar amanhã, tá rapaziada? Eu comprei Mas aí, esse vídeo é pra responder a galera que pergunta Pô Teodoro, eu preciso de ter um carro da distribuidora pra buscar mercadoria, pra trabalhar pra distribuidora É um carro da empresa, né? Eu vou passar o meu ponto de vista, tá bom? Não é algo certo que eu tô falando, é minha opinião Então se você tem uma opinião, deixe no comentário Eu vou dar a minha opinião, já tem muito tempo que eu trabalho com isso, tá? Que eu tô nesse ramo da bebida, meu carro tá ali fora, então vocês já devem saber o que eu acho Então, assim, na câmera que eu vou mostrar o carro Hoje, rapaziada, pra quem mexe com bebida, a importância do carro é muito grande Ah, Teodoro, mas pode ser qualquer carro? Rapaziada, no começo, tem que ser, pode ser qualquer carro, porque você não tem o dinheiro pra comprar o carro ainda Ou algo do gênero No nosso caso aqui, mas com o tempo, eu falo, com o tempo eu recomendo um carro com carroceria Não precisa ser exatamente igual o nosso A gente tem uma estrada, como vocês podem estar vendo 2013, a gente comprou ela em 2014, tá bom? Ela tava muito nova A gente, praticamente, ela foi nossa o tempo todo Acho que ela teve um dono só antes E assim, o carro, rapaziada, ajuda muito Por quê? Na hora de buscar mercadoria Mas aí você fala Pô, Teodoro, mas o meu carro dá pra buscar mercadoria Beleza, rapaziada Só que você vai ficar colocando o seu carro na rua Colocando o seu carro pra carregar peso Você tem que pensar nisso, tá bom? Ah, Teodoro, mas eu não tenho dinheiro pra comprar um carro Ah, Teodoro, meu carro é... Eu sou solteiro Eu tenho um carro bonitinho e tal Não vou vender meu carro pra comprar É um carro pra me carregar a mercadoria Então, aí, rapaziada, é o pensamento de você Eu não tenho esse pensamento Na minha concepção Eu prefiro mil vezes ter um carro Pra carregar um carro de serviço Do que um carro pessoal Na hora que eu puder ter um carro pessoal Eu compro, entendeu? Hoje, não é o meu caso, tá? Eu tenho o meu carro pessoal Mas a gente já tem um bom tempo que a gente tem a loja Então, é um pouco diferente Eu tô dando uma dica pra quem quer começar Quais carros que eu indico, rapaziada? Carros que tem o espaço pra carregar Ah, Teodoro Eu não quero ter um carro desse Eu quero ter um carro normal de passeio Beleza, não tem problema Mas pelo menos, rapaziada Tenta procurar um carro que tenha uma carroceria maior Um porta-malas maior Porque você vai precisar pra carregar a mercadoria Hoje, muito fornecedor entrega aqui na porta Só que os melhores fornecedores Você tem que buscar a mercadoria Porque, pra conseguir preço Entendeu? Você não vai conseguir preço De um fornecedor que te vende no prazo No boleto Os fornecedores que tem preço bom É a vista Então você tem que buscar Então, amanhã mesmo Eu vou buscar a mercadoria Se eu não tivesse um carro desse estilo Me prejudicaria muito Entendeu? Então, hoje Eu tenho A gente tem a estrada, né? É... Porque eu falo que é o carro da loja Ano que vem Eu que pretendo trocar ela Quero pegar uma mais nova A nossa estrada Ela é bem completa, rapaziada Olha o que vocês podem ver Ela tem ar-condicionado Só não tem vidro elétrico Mas tem ar Tem direção É um carro bem completo Bem gostoso de dirigir A gente mantém a manutenção dele Sempre tem alguma coisinha pra fazer Mas é um carro muito, muito completo Então, rapaziada Fica o seu critério Você ter ou não Eu recomendo muito você ter Abre mão, rapaziada Se for possível Abre mão De ter um carro pessoal por um tempo Porque vai te ajudar demais E... Eu posso falar por experiência, rapaziada Tenha um carro daquele Não exatamente esse Tenha um carro com a carroceria Ah, mas eu não quero Compre uma carrocinha Qualquer coisa Acho que é mil, dois mil reais Uma carrocinha Se você não quer trocar o seu carro Porque vai te ajudar Eu tenho muita gente Nos grupos do WhatsApp Que tem carrocinha Em vez de ter trocado o carro Comprou uma carrocinha E serve da mesma forma, tá bom? Apenas vai ter que ter Documentação E placar a carrocinha Mas não tem problema Vai da pessoa Uma dica muito importante Vai valorizar demais Vai te ajudar Você não vai precisar de deixar De buscar mercadoria Por causa de carro Beleza, rapaziada? Então Não tem modelo específico Vai de gosto Porém É um carro Que eu recomendo A estrada, tá bom? É um carro muito bom Pra esse tipo de negócio Eu mesmo Carrego muita cachaça nela Carrego cerveja Carrego muita coisa Ela aguenta o tranco Então é muito importante Em si, rapaziada Esse vídeo era mais isso Que eu queria passar pra vocês Hoje eu tô tirando Pra responder a galera Pra fazer vídeo Tá chovendo muito Tá chovendo muito Aqui Não tá dando pra fazer Muita coisa O movimento tá fraco O dia de chuva É assim Já mudei aqui Coloquei as escolbits Que tava na árvore ali Coloquei aqui Ficou bem bacana Já coloquei o Galioto Aqui também Que chegou ontem Então O Mioranzo Tá ali Já tá todo Num grau aqui Mas faltam algumas mercadorias Pra tá enchendo a prateleira Mas em si, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado De coração dessa dica É uma dica muito importante O carro É algo essencial Pro seu comércio Não de início Mas com o tempo Vale muito a pena Beleza? Então, rapaziada O vídeo é esse Lembrando Recadinho básico Grupo do WhatsApp Segundo link da descrição Pra você participar Do nosso grupo Beleza? O primeiro link da descrição É um cupom De 50% de desconto Pra você tá adquirindo A maquininha Do Mercado Pago Beleza? Nela você consegue Passar crédito Débito Ela aceita várias bandeiras É a Point Pro Você recebe 50% De desconto Eu tenho ela aqui na loja Eu indico A bateria dela É muito boa Ó Desde ontem de manhã Ela tá fora do carregador Agora que tá descarregando Já tem dois dias Então Vale muito a pena Rapaziada Quem quiser essa maquininha Eu tenho duas aqui Tá chegando mais uma Quem quiser uma maquininha Primeiro link Beleza? No meu Instagram Pessoal Último link Me segue lá Pra você tá por dentro De tudo que acontece Aqui na distribuidora E Conseguir ver meus stories Que eu posto muito conteúdo No Instagram Beleza? Tamo junto rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Deixa o gostei Se inscreva Até o próximo vídeo E fui!